Olha que lua Outra vez que me perdoe E nesta noite Fica comigo Somente a lua Silenciosa companheira Com a lembrança dos seus beijos Me atormento sem consolo Enquanto a lua Segue as estrelas E nesta noite Olha que lua Olha as estrelas Estou tão triste E sem te morrer Quisera Enlouquecida Desejo ver-te Para pedir-te Outra vez que me perdoe O infinito No firmamento É testemunha Deste amor puro e sincero E eu não posso Como antes Acariciar-te o amor Dizer-te como te amo Como te adoro Como te adoro Como te adoro O que te adoro O que te adoro